A ação de desocupação das praças do Cairo terminou em tragédia nesta quarta-feira. Dezenas de pessoas morreram na operação da polícia egípcia para a retirada de manifestantes favoráveis ao ex-presidente Mohamed Mursi. Segundo um correspondente da agência France Press, pelo menos 43 corpos foram levados para um necrotério improvisado na praça Rabah Awadawia, que pareciam ter sido atingidos por tiros. Entre as vítimas, não havia mulheres nem crianças. As forças de segurança informaram que a praça Alnarda, onde ficava o menor dos acampamentos de simpatizantes de Mursi, está sob o controle dos agentes. Dois policiais teriam morrido na ação. Os opositores da Irmandade Muçulmana, partido do líder deposto por um golpe militar, afirmam que o balanço de mortos supera os 250. No Twitter, eles convocaram a população a denunciar o que chamaram de massacre. O exército já vinha ameaçando retirar as milhares de pessoas que ocupavam os locais há um mês. O ultimato para a saída terminou no domingo, mas os manifestantes desafiaram o governo interino. Em represália à truculência da operação, partidários do presidente islamita incendiaram igrejas cópitas na província de Almenia, no centro do Egito. A mais importante dentre elas, situada na diocese de Sorraf, que tem uma grande comunidade cristã ortodoxa, foi atingida por coquetéis molotov. É isso, é isso. É isso, é isso aí. Mas...